Curtas madrugadas A gente se encheu, vai ser maior de dia O que eu me encher, eu me encher, eu me encher A minha família, eu beijaria Eu beijo, eu beijo, eu beijo E o que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A minha família, eu vou, eu vou A minha família, eu vou, eu vou A gente vai lá, mas Vida a terra e a nossa mudada A gente vai só sair Pra ver isso no mal Essa palavra você tem que passar E a boa, 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 boa A força da lua gel, que vai começar Com a distância, com oito horas e paga E a força do rio da luta Música Música Música